Em casamento, como a vida humana é algo precioso e vivo. Se nosso corpo está doente, procuramos curá-lo. Não desistimos. Enquanto há esperança de vida, procuramos a cura incessantemente. A desvalorização do conceito de que os casamentos são permanentes e valiosos tem consequências de longo alcance. Falo com preocupação, mas também com esperança. Devemos fazer o mesmo com nosso casamento. Se buscarmos ao Senhor, Ele nos ajudará. Implorem a orientação do Espírito do Senhor para perdoar as ofensas, sobrepujar falhas e fortalecer o relacionamento. Um casamento eterno em duração e divino em termos de qualidade nem sequer cogita o divórcio. A Universidade do Senhor é um kingdom de Deus. Legenda Adriana Zanotto